Esse ponto, na verdade, é um ponto intrigante, porque quando se fala em governança, quando se fala em boas práticas de governança, você não desafia o tradicional papel do Conselho na sua inerente responsabilidade de legalidade, de adequação, de processos, enfim. Mas o grande ponto é se o papel do Conselho é só esse mesmo. Esse papel do Conselho é garantir apenas que as boas práticas sejam práticas de garantia de alinhamento processual e adequação nas normas e políticas em vigor, sejam elas mais rígidas em alguns níveis de governança ou mais baixas. Mas, em outrora, a gente tinha isso como elemento fundante de um Conselho. A gente vem para o mundo atual e eu acho que o papel do Conselho é para muito além disso. Imagina um Conselho que tem o papel de desafiar, por exemplo, o seu CEO, os seus líderes, o seu comitê executivo, em repensar o modelo de negócio. Há, nesse desafio, uma inerente assunção de riscos e de imprevisibilidade que incomoda demasiado o próprio Conselho. Por que que incomoda? Ele está dando, de certa maneira, um espaço, uma autonomia e dando um recado para que esse grupo repense e faça movimentos que não necessariamente são movimentos que estavam previamente planejados, que estavam na pauta orçamentária, enfim. Ele tira esse corpo executivo de um processo de mesmice. O problema é, em geral, esse processo é recebido pelo Conselho e apreciado e muito pouco incentivado, muito pouco provocado pelo Conselho. Participar, ainda menos. Eu acho que decisões dessa natureza, não só o Conselho deveria estar colocando na pauta para os seus executivos, mas, simplesmente, sendo partícipes, sendo, de fato, corresponsáveis por essa criação. E isso nada tem a ver com as boas práticas de governança, que é, justamente, garantir toda a continuidade do plano, toda a conformidade do que está colocado. Então, é um papel diferente. E, by the way, só se faz esse movimento novo quando, de fato, você tem diversidade no próprio Conselho. Os Conselhos, se a gente for olhar, eles são muito menos diversos até do que o corpo executivo das organizações. A diversidade está muito mais pujante, presente na base piramidal das organizações, chega muito raramente com efeitos visíveis no topo e quase nada no ponto de vista do Conselho. E, quando você tem mulheres no Conselho, como eu vejo hoje, em geral são por papéis técnicos e não por uma diversidade propriamente dita de perspectiva, de pensamento, de visão, de mundo. Então, é um pouco dessa crítica que eu coloco. Então, é um pouco dessa crítica que eu coloco.